A gente vai chamar um adulto, vai parecer a pesagem. Todos aí na categoria que a roda adulto, vão parecer a pesagem. Todos os marrom adultos, vão parecer a pesagem. A gente vai chamar um adulto, vai chamar um adulto, vai chamar um adulto. A gente vai chamar um adulto, vai chamar um adulto, vai chamar um adulto. Atenção, é por França, Mário Sucata. Rafael Vasconcelos, DBK.